oi pessoal antes de assistir o super 11 não se esqueçam de acender as luzes e não fiquem muito perto da televisão você participará de um duelo dos inscritos especial só para os membros quando a gente bater uma meta de x membros então vamos hoje para o décimo jogo dessa sexta temporada do duelo dos inscritos continue voltando lá para ver se vocês querem que aumente o tempo das partidas dessa sexta temporada do duelo dos inscritos na próxima fase sim ou não continue falando aí e vamos conhecer os times que vão jogar hoje rapaziada e hoje vamos jogar contra o time na verdade né vamos jogar com o time aqui do Andréu, cadê? Andréu Luiz, o nome desse time aqui é Dark Hit e ele vem com Yamato no gol, Elf, Clara, Ikaria na defesa, Alfa, Edgar, Ulvida e Seido no meio de campo Kurosaki, Kurosaki, Saru e Esca no ataque, esse time aqui eu gostei também, tá bem diversificado os jogadores então gostei bastante desse time aqui e esse time aqui é o Dark Hit do Andréu Luiz e vamos jogar contra o time do inscritos Carlos 058, o nome desse time aqui é Tropa Magno e ele vem com Zagomel no gol, Teres, Jebo, Esca e Budu na defesa Dylan, Mark e Zanaki no meio de campo, Rococó, Fidel e Badap no ataque eu só tive uma dúvida com esse jogador aqui rapaziada, porque ele pediu aqui Esca, ele escreveu aqui no time que ele pediu Esca e o único Esca que eu conheço é esse daqui velho então se tiver outro aí vocês deixem aí nos comentários que eu me desculpo com ele mas vai essa aqui que eu não lembro de mais nenhum jogador com esse nome, beleza? então esse aqui é o time Tropa Magno do Carlos 058, boa sorte aos dois times, espero que seja um jogão rapaziada vamos que vamos aqui, vamos ver se o tempo tá tudo certo, tá tudo certo o tempo, vamos que vamos tudo aleatório, novamente eu falo rapaziada pra vocês, se alguém tiver algum console aí parado aí, quiser doar pro canal pra me trazer jogos diferenciados, é só entrar em contato comigo no WhatsApp como eu falei pra vocês, tem muitos inscritos que perguntam porque eu não trago, sei lá, God of War 3 eu não tenho Playstation 3, eu não tenho Playstation 4, no Xbox 360, no Xbox One então fica difícil, só tem alguns jogos de PC mesmo então, essa, tô matando a dúvida de vocês, beleza? então vamos aqui rapaziada nossa, agora que eu percebi os uniformes tão bem parecidos, velho tem que ficar ligeiro pra não se confundir e já, vamos partir pro ataque aqui, vamos tentar ir pro ataque vamos, Karia, eu confio em você, Karia boa, ó, vai tirando com a Clara vamos partir pro ataque, vamos partir pro ataque eu vou tentar carregar o chute aqui ai, 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 passando do tênis ah, ela não tem chute, que legal ela não tem chute ai, eu toquei ela não tem chute, que legal eu acho que ela tinha chute técnica de chute e lá vem o Rococó, velho mano, eu esqueci o nome da técnica do Rococó dublada, velho alguém lembra pra mim o nome da técnica dele corte dimensional vamos, Saru ai, caramba e vai chutar lança mortal na cara do Yamato, hein vai, Miyamoto, defende a Yamato King of Fire boa, Yamato vamos tentar ligar o contra-ataque Kurosaki acabou o primeiro tempo já, velho e acaba o primeiro tempo o jogo segue 0 a 0 0 para a Dark Hit do Andrew Luiz 0 para a Tropa Magna do Carlos 058, rapaziada então vamos aqui pro segundo tempo sem mais delongas deixa nos comentários continue votando se vocês querem realmente o tempo das partidas pra próxima fase sim ou não vocês que escolhem, rapaziada eita, deu ruim vamos, Kurosaki não vai passar ou será que vai? eu falei que você ia passar, Zanaki eu deixei Ninguém vai roubar a bola de Zanaki? ah tá, obrigado pela parte que me toca vamos edgar, vamos edgar vamos pro contra-ataque edgar escarigun senta o poder da minha espada vai rasgando todo o campo, velho alta voltagem defendeu, Zanaki defendeu com alta voltagem, velho já rebateu a bola mas a gente tem aqui não vai chutar ih, ele vai chutar sim eu não lembro o nome desse chute, velho vamos, vamos, vamos eu confio em você eu confio em Yamato que é o fighter, velho boa boa boa, vamos pro contra-ataque agora com o Saro vamos, Saro, vamos, Saro pega nóis, fi pega nóis essa técnica em português eu sempre esqueço o nome deixa nos comentários também quem puder, rapaziada alta voltagem e é gol e abre o placar que golaço do Saro 1 para Dark 1 rapaziada para Dark Hit do Andrew Luiz 0 para a tropa magna do Carlos 0,5,8 rapaziada vamos aí 1 a 0 a gente conseguiu abrir o placar o problema agora é manter o placar, né o ator vai passar por todo mundo é mesmo tá me tirando balranger opa nossa, tem um drible nele gigante ali agora vamos pro contra-ataque, velho pena que ela só tem level 1, mano não vou ajudar assim mesmo não tô nem aí maluco e é gol aceitou 2 para Dark Hit do Andrew Luiz 0 para a tropa magna do Carlos 0,5,8 rapaziada tá pra acabar o jogo tá pra acabar o segundo tempo tá pra acabar a partida e acabou e fica assim o placar, rapaziada bastante like, dá prazer no comentário clica no gostei compartilha se não é inscrito se inscreve 2 para Dark Hit do Andrew Luiz 0 para a tropa magna do Carlos 0,5,8 muito obrigado por tudo parabéns aos dois times parabéns pra você o Andrew Luiz que se classificou pra próxima fase eu vou ficando por aqui valeu falou é nóis fui eu vou ficando por aqui 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 eu vou ficando por aqui